Ovo surpresa! Ovo de páscoa com brinquedo! Mas olha só sua futura nora vendendo ovo de páscoa na rua! Eu vou até lá, você me aguarde! Ovo de páscoa! Ovo surpresa! Dentro de cada ovo, um brinquedo! Com licença, eu sou Elvira mãe do Danilo, podemos conversar um instante? Ah, sim, mas é que agora eu estou vendendo meus ovos de páscoa, dona Elvira Vai com ela, Aninha, porque nem tem tanta freguesa assim E sogra pode ser aí um demônio, né? Mas é sempre a sogra Apesar das palavras deselegantes, eu sou muito grata Com licença Deselegante por quê? Eu sou chique bem Então eu soube que o Danilo resolveu casar-se novamente com a sua deselegante figura Coitada do meu filhinho, ele anda tão sem juízo E aí eu resolvi interferir Interferir? Você não é mulher para o meu Danilo Saia da vida dele O que eu fiz para a senhora me odiar tanto? Ah, eu não gostei de você à primeira vista Além do mais, você abandonou o meu filhinho no altar Mas eu só fiz isso porque eu não confiava nele Mas hoje Mas hoje Eu não tenho mais motivos para desconfiança Sabe Eu poderia perfeitamente Não Não continue, por favor Sei que vai me oferecer dinheiro A dona Bárbara fez isso há muito tempo E não adiantou Porque o amor Não é mercadoria que pode ser comprada Sabe por que é que o Danilo vai se casar com você? Por pena Pena? Claro que sim, pena Você não passa de uma pobre coitada Quem ele engravidou Agora ele viu o menino crescido e ficou assim Cheio de pena Você devia se envergonhar, Aninha Atrapalhar o futuro de um rapaz brilhante Pra que ele se case com você apenas por dó? Ah, Aninha, que bom te encontrar Eu fui no carro, me disseram que você estava aqui com a minha mãe Aninha, olha, eu tenho uma coisa pra te contar Eu tenho uma novidade pra te contar Danilo, eu preciso ficar sozinha Por favor Aninha Aninha O que foi, meu filho? Mamãe, o que foi que a senhora falou pra Aninha? Pra ela ficar assim? Não sei Eu acho que esta menina tem miolo mole, meu filho Estávamos conversando De repente ela começou a chorar Eu não entendi Olá, como vão? Falou conosco? Sim, claro Olá, querida Como vai? Muito prazer Me chamo Elvira Sou a mãe do Danilo Estou começando a conhecer a cidade Não gostariam de ir até o hotel Tomar um chocolate quente comigo? Venha conosco, meu filho Eu tenho certeza que você vai adorar a companhia dessas moças De tão bela aparência Eu? Senhora, está querendo nos jogar pra cima do Danilo? Eu já tive as minhas chances Mas ele me tratou muito mal E eu nunca caí nas garras dele E nem pretendo cair Uma moça só de andar ao lado do Danilo na rua Já pode ficar falada Dá licença Você está vendo a fama que criou com as moças da cidade, meu filho? Eu já tenho uma noiva e vou me casar com ela E agora eu vou conversar com a Ana Francisca Para saber exatamente o que foi que a senhora conversou com ela Eu?